Eu vou passar a saber o que você sente, o que você acha, o que você pensa sobre aquilo, o que ele provoca em você quando ele faz esse tipo de coisa, né? Como ele quer dizer, e falar já é uma coisa assim no corpo, né? Conseguir falar antes, né? Já é bom. Da mais um marido que alguém, a gente precisa dessa liberdade, né? Se comunicar. Agora, Davi fez isso com Deus, né? Eu tenho uma vez, agora recentemente, recentemente não, na Covid, tinha um pastor amigo nosso que pegou Covid, ficou na UTI. E aí, o pessoal estava orando, os irmãos estavam orando, né? E aí, teve um dia, que eu estava orando, e aí eu senti, assim, de ler uma palavra, eu leia aquela palavra, e me veio, assim, um discernimento de que tinham pessoas, daí eu estava ali orando também, que estavam duvidando de que o pastor ia ficar bom. E eu falei assim, nossa, não é isso, né? As pessoas orando, não acredito para Deus, não acredita, né? Deus vai fazer, aí Deus falou no coração, você não acredita? Quando a gente abre o nosso coração para Deus, Ele até agrava o nosso mente, né? Aí, de repente, eu me toquei, que era verdade, que eu não estava acreditando, que na minha vida, lá em um pensamento, bem lá de conditinho, eu estava pensando assim, o que eu vou fazer quando ele faleceu? Eu vou lá, minha irmã, ela preocupada com a mulher dele, né? Ela ficava assim, eu vou lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu já estava me preparando, em algum lugar dentro de mim, para que ele morra isso. E ele não ouviu, ele também, para a glória de Deus. Mas o testemunho é para dizer que nem nós mesmos conhecemos o nosso íntimo. Nem nós mesmos sabemos. De tudo aquilo que a gente pensa, de tudo aquilo que... De todos os pensamentos que são, que vêm na nossa mente, né? E são de todos os pensamentos inclusivos, né? Teríveis. Tem coisa que a gente pensa, falando, sangue de Jesus, tem poder, né? Sai caçando uma outra coisa para pensar. É isso mesmo, mas todo mundo tem isso. Nós não somos um mesmo.